Estamos aqui no aguasdigital.com.br batendo um papo com o nosso grande amigo Carlos Alberto que é da cidade de São Paulo, né? Bairro do Tatuapé. Bairro? Do Tatuapé. Maravilha, Carlos Alberto, bairro do Tatuapé lá em São Paulo e está junto com a gente aqui na tenda da Praça de Bar de Barros, né? Vendo as marchinhas com a banda das águas aqui em Águas de Lindóia. O senhor está hospedado em que hotel, senhor Carlos? Hotel Mantovani. E faz tempo que o senhor frequenta a Águas de Lindóia ou não? Faz tempo, faz tempo. Desde o primeiro carnaval de rua de Águas de Lindóia eu já comecei a frequentar em 1997 e não parei mais. E gostou, não parou mais, né? E o senhor está aqui novamente, com a graça de Deus. Quero agradecer desde já que o senhor tenha escolhido a nossa cidade para vir passar o carnaval e se divertir com a sua família. Gostaria de saber do senhor o que o senhor está achando do carnaval de Águas de Lindóia. É maravilha, a gente gosta, estou com a minha filha, meu genro, uns amigos do prédio lá no Tatuapé. A gente está adorando. É gostoso. Quer dizer, o senhor está com a família toda aí, é isso? Só o filho que não. Foi para a praia, mas ele frequentou vários anos comigo aqui. Tá certo. Então, o nome do nosso carnaval, o carnaval Família das Águas, faz uso ou nome? É um carnaval tranquilo? Tranquilo, está tranquilo mesmo. Hoje, as duas noites que eu participei, uma organização, pessoal de apoio, dando total segurança para quem frequenta. Está muito bonito. O que o senhor mais gostou nesse carnaval até agora, seu Carlos? Ah, de tudo. Não dá para escolher. O que me divertiu na noite foi aquele, o... do Nheco lá, do... A banda Nheco vai, Nheco fica. Isso, foi o... mas tudo, não dá para saber. Tanto é que a gente está aqui e não está dormindo. Tá certo. É... o senhor recomenda... duas coisas para a gente terminar esse bate-papo aí, né? O senhor recomendaria o carnaval para algum amigo, algum parente aqui de Águas Lindóia, ou não? Não só recomendaria, como já recomendei, tenho quatro amigos aqui e já é o segundo carnaval que vem comigo. Além da família, tem um grupo de pessoas do próprio bairro lá. Tá certo. Quero agradecer mais uma vez ao senhor, à sua família, por ter escolhido a nossa cidade para passar o feriado prolongado, o carnaval. Nosso muito obrigado. E aí, o senhor quer mandar um tchauzinho para alguém? Vai estar a partir de quarta-feira, vai estar lá no site. Eu queria só agradecer também o... o Goulart, que eu... o meu filho conheceu o Zé Roberto Cantor, e eles já foram cinco vezes tocar em aniversários meus lá de São Paulo. Ó, que maravilha o pessoal que não conhece o... o Zé Goulart, o Goulartinho, são os... um dos... dois componentes da banda, né? Banda das Águas que tocam, que se apresentam aqui tocando marchinhas em Águas de Lindóia. Então é o segundo ano já. É, é o segundo. O ano passado eu estive aqui e te acompanhei também na praça. E tá crescendo, e não tem só a banda das marchinhas, temos também os brinquedos, né? Que a... a população, a criançada pode brincar gratuitamente, né, senhor? Uma coisa que eu gostei foi que esse... desde o ano passado, né, a Prefeitura se preocupa também com os bairros, né? De levar o... o evento pra outros locais. Eu não conheço bem aqui, mas tem o Bela Vista, né? Tem alguns bairros que vocês estão também levando o... o carnaval pra eles, né? E não só a... aqui no... no centro, né? É isso, né? É isso aí. O senhor já tá conhecendo a nossa cidade. Obrigado, viu, seu caro senhor, sua família. É... é... aguasdigital.com.br Levando aí os melhores momentos do nosso carnaval Família das Águas 2010. Até você! E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri